O que é a liberdade? Nesse segundo momento que o pastor Louro colocou, nós estaremos caminhando nos passos que nós chamamos de sete passos de libertação, que é a investigação, que é o mapeamento daquela pessoa que nós precisamos ajudar. Vamos entender então que quando você lida com uma pessoa, esse processo agora é aquela pessoa que chegou, ela chegou na igreja, ela já mostrou que tem algumas dificuldades, ela já mostrou que tem necessidade. Quando é que nós percebemos que uma pessoa precisa de libertação? Quando ela tem uma manifestação, não é isso? A pessoa ficou endemoniada lá no corpo, Ah, a pessoa foi endemoniada lá. Esse casmo não é o único, isso já é o extremo. Mas quantas pessoas nós conhecemos nas nossas igrejas que ficam criando problemas o tempo todo? Maledicência, pessoas que ficam ferindo as outras, pessoas que criam resistências, pessoas que criam ambientes de divisão. E nós vamos percebendo que alguém precisa de ajuda. Como é que eu vou ajudar? Então, eu preciso conversar com essa pessoa. Por isso, o pastor Lobo citou o livro do pastor Cote, do pastoreiro inteligente, aconselhamento, não é? Onde você vai conhecer os passos, a caminhada, como lidar com essas pessoas. Mas aí chega na igreja alguém que não é crente. Alguém que ainda não é convertido ou apenas decidido, mas não sabe nada. É o solo à beira do caminho. Ele recebeu a palavra e ele veio, mas ele ainda não tem conhecimento. Então, a gente precisa entender que esse processo aqui é investir naquela pessoa o melhor tempo. Hoje eu não faço. Não inicio o processo de libertação com uma pessoa sem antes investir nos três ou quatro atendimentos só para investir a palavra. Levá-la ao processo. O pastor usa as quatro leis e eu uso a ponte da salvação. Então, eu mostro o estado de perdição, mostro o plano de Deus e salvação, leva essa pessoa a entender as consequências do pecado, a necessidade de ela se posicionar, ela precisa escolher, nós vamos aprender. Se ela não quiser Jesus, não adianta, não tem salvação, não tem salvação, não tem libertação. Por quê? Libertação é gente que não é crente, é expulsar o demônio hoje e ele volta daqui a alguns dias. Ou volta no mesmo dia. Aí entra naquele processo do sai-sai e você fica esgotado, esgotada, correndo atrás do vento sem ter solução. Um esgotamento espiritual e você pensa que está abafando e às vezes algumas pessoas, eu vou tentar ser cuidadoso, tá mesmo? Vou tentar te ajudar. Então, você pensa até que está abafando porque você expulsa e todo mundo te aplauda. Onde está ele? Você se torna estrela? Porque você expulsa, o demônio vai embora. Mas a pessoa continua doente, ela continua cativa, ela continua com as feridas e, obviamente, o pastor Louco disse na parte da manhã que libertação nada mais é do que sarar as feridas e remover o lixo. Sem sarar as feridas da alma e sem remover o lixo que foi acumulado na história da pessoa, não haverá libertação. Agora, o que é que é lixo? É o que nós vamos investigar. O que é que são feridas? É o que nós vamos investigar. E isso somente ouvindo. Então, o primeiro passo no processo efetivo da libertação é levar a pessoa a Jesus. fazer com que ela entenda a autoridade de Deus, o poder de Jesus na vida dela, trabalhar a sua identidade, sua posição em Cristo e Jesus e, a partir dali, ela vai desenvolver esses passos purificadores e esses passos que vão curar suas feridas. Então, veja, é o encontro com Deus. Quem aqui já participou do encontro com Deus? esses retiros, mas também o encontro com Deus. Tem como sair do encontro com Deus brincando de Jesus? Não tem. O encontro com Deus é pelo peito, boca no chão, vira você para a vez, sacode e você sai de lá com a nova mentalidade de vida cristã. porque alguns irmãos têm resistência com o encontro com Deus. Por quê? Porque alguns irmãos queridos que fizeram o encontro com Deus voltaram e falaram assim, agora eu sou crente. Aí, humilha os outros. Chegou uma irmãzinha lá na amenda, ela fez de uma peste naquela batista ossauro, aquela bem radical, aquela família histórica e que me deu muito trabalho, não sei se deu para o louco também, me deu muito trabalho porque ela cri-cri, mas cri-cri mesmo. E aí, ela vai para o encontro com Deus. Mais ou menos, eu já estava com oito anos de pastorada lá mesmo e ela foi no encontro com Deus. Aí, ela voltou no encontro, teve um microfone para dar um testemunzinho. até agora eu era batista. Aí, eu tomei o microfone dela. E eu falei assim, e continua. Só que agora uma batista esclarecida. Entenderam a diferença? Nós não mudamos a nossa fé, nós mudamos nossos comportamentos, mudamos os nossos conceitos, mudamos alguns comportamentos ranços que estavam arraigados na alma, na nossa mente e a gente agora volta enxergando com o farol alto. Tem gente que só enxerga com a antena. Viu? Aquela luz para andar na cidade. Então, não ilumina nada. mas o crente que de perto enxerga com o farol alto, enxerga bem longe e percebe as coisas. Então, veja, encontre com Deus através do reconhecimento da verdade que Jesus Cristo é o Senhor e que por sua obra na cruz ele desfez todas as obras do diabo. Aí, alguns colegas, né, pastor, pastor, Paulo, diz lá em 2 Coríntios que quem está em Cristo nova criatura é, quem aqui já disse isso para se proteger da libertação? Quem aqui? Seja verdadeiro. Levanta a mão. É, os batistos são sempre que disseram isso. Por que que a gente diz isso? Porque é verdade. É a Bíblia que está dizendo. Quem está em Cristo não é uma nova criatura? As coisas velhas não ficaram para trás? Tudo não se tornou novo? Sim, mas isso no Espírito. Agora, pelo que eu estou vendo, vocês não são só Espírito. Eu não estou falando aqui como Espírito. Eu estou falando com o corpo. E esse corpo tem uma alma. E, para quem é tricotomista, e seja teotrino, importa, mas tem a alma que seja fazendo parte do corpo ou seja separada do corpo, cada um fica com a sua, mas a alma é o quê? A sede das emoções. Que vão acumulando o quê? Todo o programa emocional desde o útero. Não precisa nascer para ter alma. No momento em que é fecundada já tem alma. Alma Espírito. Nós temos o Espírito que se relaciona com Deus. por isso nós já nascemos mortos para Deus. Ninguém nasce salvo. É preciso nascer dois filhos. Não é isso que a Bíblia diz? Nascer em Jesus. Necessário vos é nascer de novo. Então, você nasceu morto. Olha que coisa interessante. Já nasceu morto. Nasceu separado de Deus. Nasceu sem comunhão com Deus. Nascemos com a tendência para o pecado. Para o erro. E só vamos mudar isso quando nós nos encontramos com Jesus. Nossos pecados ficam na cruz. Nós somos regenerados. Somos novas criaturas. Mas e a alma? O que eles fizeram com a alma? A alma está aqui. E com ela aquela caixinha preta que carrega todos os nossos segredos, nossas emoções, nossos medos, nossas feridas. Lá no útero, aquele bebê escutou o papai falando assim, ele registrou, eu não queria filho agora. E aí, no programa da mente ia lá, rejeitava. Lá no útero, vem o exame, é menina, mas eu queria um menino. Aí, registra lá no útero, não é assim, doutor Silvana? Vocês são terríveis, não é? Fique bem escudidinho para ver se eu estou fazendo certinho, não é? São meus auxiliares, ali é, como tem ajudado eu e o louco, não é? Esse casalzinho vítimo com o doutor Salim. O doutor Salimzinho é o Salizão, não é? E a Silvana tem sido um bênção para nós lá, os dois. E a filhota, uma nossa joia, não é? Querida do Senhor. Mas aí, aí fica lá, a mente fica registrada na alma. Então, aprendemos. Os americanos chegaram aqui dizendo assim, porque Jesus precisa salvar sua alma. na linguagem americana, a alma é o Espírito. E aí, porque o americano, ele tinha problema financeiro? Não tinha. O americano tinha problema cultural? Não tinha. O americano tinha problema social? Não tinha. Então, ele tinha o quê? A mensagem era para salvar o quê? A alma. Aí ficou uma montanha de almas penadas. porque Jesus veio salvar a alma, mas a alma que ele está dizendo é o Espírito. E você que é corpo e alma e o Espírito salvo, então, não, a mensagem do Evangelho é Jesus salva o seu Espírito, perdoando os seus pecados, ele salva a sua alma, sarando as suas feridas e ele salva a sua vida física, dando a você identidade e a divinidade. Ele salva o homem por completo. Por isso que a nova criatura precisa se relacionar. E aí, Paulo, assim, olha, eu, até agora, eu tinha o quê? Meus parentes, não é? Nós éramos judeus, éramos fariseus, nós éramos lá praticando, mas agora, eu sou uma nova criatura, mas eu tenho condições de continuar me relacionando com eles. as diferenças ficaram para trás. Agora, o verdadeiro crente, ele se relaciona com quem é crente, com quem não é crente, com quem é inimigo, com quem é amigo, nós somos novas criaturas nas relações, mas a bagagem é individual. A história de vida é individual. A sua história não é a minha história, ah, pastor, quando eu aceitei Jesus, eu fui tudo novo, mas é, você tem uma história, mas não é a minha história, a minha história que tem que resolver sou eu, eu e Jesus. E o que é que você está fazendo com a sua história? Então, veja, você não é liberário, eu fui lá e eu passei lá pelos sete passos, não se luta, isso é religiosidade. Ah, eu já estudei os sete passos, isso não é tabuada. Libertação não é exata, exata é matemática. E essas coisas que o lobo gostou, diz que gosta. Eu acho que ele diz que gosta, que para gostar de física e pica, só é muito louco. não é minha filha? Concorda, não é? Quem aqui concorda, levante a mão. Só Jesus mesmo, não é? E aí, Jesus transforma o louco e o bem, é só Jesus mesmo. Então, veja, você não é liberto pelos passos, quem te liberta é Jesus, mas o que liberta você é a sua atitude. Você pode ter o remédio nas mãos, mas se você não tomar, continua doente. Tem gente que compra aquela bicicleta aerométrica e coloca na sala e todo dia ele olha para ela continua com problemas como eu. A minha está lá, no meu escritório lá em casa, 9.9. Diferente de quando um cardiologista foi ligado e falou assim, pastor, se o senhor usar a bicicleta 40 minutos, não é 15 nem 20, 40 minutos, o que é o efeito benéfico só depois dos 30 minutos. Então, se você faz 15, é só aquecimento. Se você fez 25, é só aquecimento. Mas se você não usou da mesma forma, quem te liberta é a sua decisão. Pastor Jeremias, eu gosto muito, ele cita muito o pastor Jeremias da Otávia Periteriana, ele diz uma coisa, o que vai mudar a sua vida não é o que você está ouvindo aqui, é o que você vai fazer com isso. A gente pegou um bom ali, grandão de tanta informação. foi depositando o pastor. É, tem gente que só fica depositando a vida toda. Biblioteca ambulante, mas não muda nada. Quantas pessoas já saem do culto e falam assim, que sermão, que pensão. E aí, do segunda-feira, a mesma história, as mesmas manhas, as mesmas atitudes, não tomou a decisão que o sermão te convidou a tomar. Então, veja, você pode saber os passos de libertação, mas se você não decidir, você vai continuar cativo? Você precisará de ajuda. Libertação não se faz sozinho. Ah, eu me dou essa postila aqui, eu me dou esse livro, tem gente que é tão escravo, que até para tentar ser liberto, ele quer ser individual. é tão orgulhoso, deixa que eu mesmo me liberto. Só falta dizer isso, não fala, mas age, compra todos os livros, com todo carinho, aqui eu vou dizer uma coisa, não sei se a doutora Silvana vai me concordar, mas, mais de 50%, segredo, mais de 50% dos benditos psicólogos se tornarem psicólogos procurando ajuda para se mesmo. Verdade ou não é? Verdade. Por isso, são montanhas profissionais que não funcionam na vida dos outros. Porque não tem psicólogo para se curar de si mesmo. Psicólogo precisa de outro psicólogo. Um pastor precisa de outro pastor. Um conselheiro precisa de outro conselheiro. Médico, cardiologista, não se automedica, ele vai procurar um cardiologista. Deve ser todos os profissionais, mas aí nós, o orgulho desse não, deixa que eu resolvo. A gente vai chegar lá. Tá bom? Pode passar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Entretanto, ele nos advertiu a não colocarmos em nós um juros desigual ou de escravidão. Não devemos dar lugar a carne. O pastor Louvre já falou bastante sobre isso. Não precisa de eu enfatizar. Pode passar. Não, não. Volta. Só um minutinho. Perdão. Volta. Por favor, não deixe de consultar um médico. Aí você tem um problema e você diz que é memória. Pastor, olha por mim. Meu irmão, vai ter que fazer um exame médico. Tem problema que é espiritual, tem problema que é emocional, tem problema que é físico, você vai ter que procurar um médico. Ontem chegou um casalzinho no final do culto, quando o pastor Louvre ministrava lá com outro casal, um filhinho de três meses com confusão de arma. E a família estava muito desesperada, o casal estava muito desesperado. E nós fomos agora com vocês, mas depois você for marcar o atendimento e a gente procura investigar se tem na família o BCD, se tem algum impacto com algum histórico familiar. Ou seja, se você tem alguém ou se você tem necessidade, você vai precisar de um bom conselheiro. Porto número um. Mas se o seu problema dá sinais de doença, você tem que eliminar. Olha, já fiz todos os exames, não acuso nada. Então pode ser 99% de chance de ser espiritual. Porque demônio não sai foto. É espírito. Já viu uma foto de espírito? É bem verdade que algumas pessoas parecem espírito opulante. Espírito de porco. Já viu quantas vezes nós já chamamos alguém de espírito de porco? É aquelas pessoas mansinhas, ajeitadinhas, não é? Bora passar. Quero ir, gostou. Está curtindo? Muito bem. Sua posição em Cristo antes do processo de libertação, você precisa, então veja, entregar sua vida a Jesus. Eu estou trabalhando com uma jovem senhora, eu falo jovem, tem cheiro de 15 anos. essa menina chegou para nós agora, levada por uma recém-chegada da igreja. Ela é funcionária dela. E ela chegou lá só de eu olhar na face dessa jovem senhora, o meu coração teve eu. Gente, libertação não é autoafirmação, não é um pedestal para te dar honras e méritos. Libertação exige coração cheio de compaixão. Porque você vai lidar num jeito problemático ao quadrado. E se você não tiver compaixão, você vai desistir. E se você desistir dessa pessoa, ela vai sofrer. eu vou citar casos aqui, uma senhora, depois eu vou citar a história dela, uma senhora chamou de Manaus da nossa igreja, e ela disse assim, pastor, por favor, essa igreja é a última esperança para a minha vida, porque toda a igreja que eu chego, os pastores mandam eu ir embora, porque eu dou muito trabalho. E deu, depois eu conto. Na hora que chegar na área de amor, eu vou falar sobre ela. e deu muito trabalho. Libertação é trabalho. Libertação é compaixão, é chorar com os que choram. Senão, não tem libertação. Porque Jesus não vai usar a gente que está tentando usar os outros. Jesus vai usar a gente que ama os outros. porque ele é assim, ele ama as pessoas. Então, veja, sua posição. E essa menina chegou, eu olhei para ela, eu falei, sim, é o filho. Isso no culto de libertação, no final do culto de libertação. a jovem senhora que a trouxe é funcionária dela. Ah, gostou de tal, quando eu coloquei os olhos, meu coração derreteu. Eu sentei quase chorando e falei assim, minha filha, não é justo eu te atender aqui. Não é justo. você eu vou orar para você e você vai pensar que isso já foi bom e você vai embora, só que não é isso. Você está com uma face dizendo escancaradamente eu fui ferida, eu fui machucada, eu fui decepcionada, eu sou uma pessoa infeliz e ela começou a chorar. Ela começou a chorar. e eu orei por ela e ela marcou cabineiros e eu já fiz três atendimentos nesse último agora antes de ontem veio o esposo dela. São católicos? É, são católicos. Três atendimentos só para levar aquela senhora e aquele senhor agora aos pés de Jesus. Fundamentados em Jesus. Fazemos entender que o poder da cruz é suficiente fazemos entender que Jesus é único e a partir daí começaram então a investigar o que precisa ser varrido, eliminado. Só agora eu vou começar. mas é muito fácil olha aconteceu em uma igreja não vou citar o nome aqui o esposo está lá com a gente agora uma pessoa chegou e tinha problema escritório era uma psicóloga muito famosa em Curitiba e ela foi nessa igreja e um atendeu o outro atendeu o outro atendeu até que bateu no pastor principal e o pastor principal deu para ela o questionário para ela preencher o inventário espiritual ela pegou aquele inventário foi para casa chegou de casa e saltou loucos do oitavo andar e aquele esposo foi me mandado uma pessoa de comprimento mas toda sem que contou a história aquele homem pensa eu tive que dar um trampo nele porque aquele homem tem um pensamento manipulador controlador para ele tudo tem que ser para ontem ele me liga numa segunda aí eu já sabia mais ou menos a história ele me liga numa segunda pastor a minha filha precisa de atenção se meu irmão para hoje é segunda feira eu estou de folga eu vou caminhar no bariguí agora mas pastor minha filha precisa de atenção hoje você vai me ligar amanhã e eu vou atender a sua filha amanhã ele está de novo ficou um domingo sem fim eu assim perdi no outro domingo ele apareceu está manso suave e tranquilo tem coisas que nós vamos ter que o que? estabelecer limites tem pessoas que são pecajosas óbvio sentiu uma dor de barriga pastor Juscelino não vou chegar aqui eles vão botar uma não hoje é segunda feira agora tem coisas que ligam três da malhão já estou indo então ministrador libertador precisa saber não só amar mas precisa também responsabilizar senão você não vive a sua dor tem que levar as pessoas a tomar uma posição em Cristo veja a pessoa precisa aprender que ela não está entre dois superpoderes é um só que tem todo o poder Jesus Cristo Satanás é enganador e algumas vezes a realidade do pecado e a presença do mal podem parecer que são mais fortes não é assim? as pessoas já chegam apavoradas descontroladas e nós vamos por isso esse processo inicial de levá-las a entender a dimensão do amor e do poder de Jesus Cristo pode passar e aí sempre sempre que você vai começar o processo você precisa estar orando por exemplo chegou no gabinete primeira coisa você tem que perguntar a pessoa você está bem? você está se sentindo bem? você dormiu bem? teve algum fato que incomodou você nesses últimos dias? por quê? se a pessoa não estiver bem não dá para você fazer a internação a pessoa precisa estar bem senão nós vamos ter dificuldade outra coisa importante o ambiente onde você vai fazer não é justo expor pessoas publicamente se a pessoa no meio do culto teve lá uma manifestação é claro que você vai lá e vai expulsar e pronto mas querer ministrar publicamente é muito doloroso então o gabinete pastoral se possível se for mulher tem que ter alguém feminino próximo para quando você for fazer a oração que pode acontecer manifestações aí você tem ajuda feminina e no final da administração obviamente para ter um são com óleo administrações tem que ter uma parte feminina para fazer isso na parte feminina então sempre orar no ambiente ungir a cadeira onde a pessoa vai sentar orar pelo ambiente pedir a Deus que assuma autoridade sobre aquele lugar cortar as comunicações externas uma vez eu lhe dei uma libertação foi muito engraçada uma mulher que foi movida com espiritismo no Rio de Janeiro muitos anos e muito rica e aí quando fui orando fazendo o processo um momento lá o demônio manifestou e ele não queria sair não os outros saíam e ele me disse que não aí eu falei assim por que você não queria sair? é porque eles disseram que se eu sair daqui eles me pegam os demônios de fora foi muito engraçado os demônios de fora estavam ameaçando é igual aquele guri que falava assim se você sair eu te pego se você sair eu te pego os demônios de fora mais forte dizendo para ele se você sair daí eu te pego aí nós estabelecemos as autoridades dizem assim olha se você não sair se você sair eu te pego agora se você não sair eu te pego Jesus vai te queimar aí ele saiu então precisa haver o que? desligar a comunicação externa com a comunicação interna porque demônios que estão nesse ambiente podem pedir ajuda aos demônios que estão fora então a gente tem que cortar as comunicações também pode passar e aí pode passar são os sete passos que a gente vai falar sobre o mal e o falso real veja nesse primeiro passo falso real é quando nós vamos investigar o histórico espiritual da pessoa todo envolvimento místico se você estiver com sono por favor não fique constrangido fique em pé encosta dá uma voltinha sem fazer bagulho mas não fique cochilando tá bom? senão eu vou gritar é aí eu vou te dar um surto não tem ninguém com sono? não tem não tem não então é se alguém tiver começando a ter sono sai do seu lugar vem aqui abre essa garrafa bota água no copo para mim ele vai se sentir abençoado né? então veja você vai o que? investigar ele falou o senhor falou que ele ia ser abençoado ele já correu lá então veja você vai o primeiro fazer todo o processo investigatório quando você começa a conversar com a pessoa cada caso tem pessoas que nunca tiveram problema com envolvimento assim de feitiçaria de idolatria a libertação vai estar localizada numa área às vezes diferida mas você tem que fazer o mapeamento dentro do início por quê? porque o processo do mapeamento ele vai abranger todas as áreas todas as áreas e você precisa eliminar todas as possibilidades então veja renunciar aos envolvimentos passados que você possa estar tendo com as práticas ocultistas e falsas religiões renunciar a qualquer atividade ou grupo que nega Jesus Cristo que ofereça direção da sua vida fontes que não seja a palavra de Deus para ajudá-lo a determinar as suas experiências espirituais começa esse passo aí você vai o que? pedir ao Espírito Santo para trazer a sua memória envolvimentos que você possa ter tido ou não com essas práticas tem pessoas que não lembram de nada uma vez eu fui numa casa a mulher tinha ela envolvida com budismo e ela estava aceitando a Jesus e ela pediu para eu tirar o adorador aquele oratório naquela casinha lá no budismo eu falei se tem mais alguma coisa na casa se tem alguns símbolos objetos sagrados para se considerar não, não então vamos orar aí oramos Senhor Jesus obrigado que essa família está se entregando a ti mas eu quero pedir agora que o Espírito Santo traga a memória dessa família se tem alguma coisa que está vinculando alguma vida aqui ao passado místico idolatria quando terminamos de orar eu falei assim ah, pensando bem tem uma caixinha lá no armário daqui a pouco eu estava com duas sacolas cheias as pessoas elas estão as médias vão ser o que? Satanás cerca o entendimento das pessoas para que não lhes expandesse o evangelho da glória de Deus mas você por isso que cada passo será precedido de uma oração levando essa pessoa o atentismo que traga à memória aqueles fatos envolvendo esse passo tá bom? pode passar logo essa oração então veja bem vamos fazer juntos? querido Pai Celestial peço que guarde o meu coração e minha mente revelando qualquer e todo envolvimento que eu possa ter tido deliberadamente ou não com práticas ocultas religiões falsas ou falsos professores olham em nome de Jesus amém pode passar logo então veja aí você vai ver nós já mudamos isso isso já é ultrapassado nós já fizemos agora um novo mapeamento onde nós adicionamos mais detalhes possibilidades da pessoa se identificar o pastor Marco pesquisou mais nós pegamos bastante como achando o pastor Cote também adicionamos tudo hoje a nossa apostila já não segue mais só esse mapeamento aqui é apenas para a gente ter como simbolismo a gente vai alterar depois no nosso material de idade e fala daquele caso daquela menina que se roubeu com o assalto de vampirismo então veja vou citar pelo menos dois casos o professor logo está pedindo a três horas da manhã nós recebemos um telefonema de uma menina uma família de 15 anos que estava dentro de bônus vampiros dentro de casa e três horas e orei pelo telefone mesmo ministrei as coisas se acalmaram lá ela ficou mais calma se está para esperar até de manhã está de manhã chamei o lobão vamos lá o ambiente totalmente pesado a menina tinha visto todos os filmes de repórter de crepúsculo filme de vampiro e ela tinha também aquela coleção de poster rai aquelas conchilas todo esse material de poster rai aí ela pegou ela estava tão oprimida e começou assim depois que ela viu todo esse material ela começou a ouvir vozes e as vozes diziam assim mate o seu pai e beba o sangue dele e você vai ter poderes e ela desenvolveu um ódio terrível pelo pai mas ela não conseguiu matar o pai óbvio por mais que ela fosse de boa Deus teve misericórdia porque o pai dela é crente apesar de ser doente psiquiátrico e ela não conseguiu e aí ela não conseguiu as vozes disseram assim muito bem já que você não conseguiu mas você quer ser uma vampira má ou uma vampira boa ela fez a segunda opção então você vai cortar os seus pulsos e você vai beber o seu próprio sangue e ela fez cortou os dois pulsos bebeu o seu próprio sangue e a partir desse momento aí ela envolveu faixas e usou roupa camisas blusos de mando cumprida para a mãe não perceber a partir desse momento ela não somente passou a ouvir mas a ver aí ela começou a ver os vampiros dentro de casa os espíritos e a coisa foi progredindo que uma noite ela e os livros que ela lendo estava lendo esse material de Posterheim tudo no quarto dela quando ela chegou numa noite nessa noite ela viu tantos vampiros dentro do quarto que ela ficou desesperada entrou em pavor foi nesse dia que nós fomos chamados então nós entramos no processo aí tiramos todo o material que tinha na sala de DVDs e tudo mais aí eu fui para o quarto Posterheim ficou na sala com a família e eu fui para o quarto onde ela dormia e comecei a fazer investigação aí apostila material livros e tal e eu levei para fora da casa e coloquei fogo em tudo quando eu queimava lá ela começou a gritar dentro de casa aí queimamos aquilo real, tudo dividido e voltamos mandamos ela olhar bem nos nossos olhos e começamos a ministrar a autoridade de Jesus na vida dela e aqueles demônios começaram a desaparecer obviamente nós fomos de quarto em quarto ministrando estabelecendo o domínio de Deus e tal e tal e aí fomos para ela mandamos ela olhar bem dentro dos nossos olhos como ministrando ministrando ela ficou serena tranquila nunca mais aconteceu não teve mais nenhum fato não teve nenhum tipo de descontrole tirou o lixo tirou o lixo tirou o lixo da casa da vida e essa menina tomou um posicionamento espiritual lindo dia 15 agora vai ser aniversário dela então veja um fato que foi o que? progressivo progressivo e ela foi acumulando esse lixo e dando legalidades aos espíritos tem muita família aí depois obviamente na nossa igreja começamos a ter alguns casos para não dizer vários casos rapaz membro da igreja ele estava com tantos demônios que no encontro ele precisou ser segurado por uns oito homens ele estava com uma pilha de livros esotérios desse tamanho desse tamanho ele ficava às vezes 20 horas no computador com jogos e a IBGE e tudo que vocês podem imaginar esse menino aí de 13 inclusive um universitário que deixou de pagar a faculdade dois anos só comprando materiais de jogos esse rapaz da universidade começou a pensar em suicídio então a lameda passou por uma onda de libertação em jogos e adolescentes envolvidos com jogos de RPG são aqueles jogos com cartas mágicas o que a gente pode fazer pastor é trazer o pastor que ele tem com os slides com as fotos de todos os livros e materiais e como ele trabalhou mais com os jovens ele pode depois vocês podem convocá-lo para ele fazer uma palestra que tem os slides e não só os slides dos livros das cartas mas também daquele negócio com o castigo que eles ficam cheirando aquela fumaça naguile pois é ele fotografou lá na delegacia vários de forma diferentes naguiles que os jovens e também cachigos que se usa para o crack com caretas dos capetas dos lapetas mais feitos que você possa imaginar porque não é caro é largo não é? então coisas horríveis só pode ser com o diabo mesmo porque se a pessoa quisesse só cheirar o crack qualquer porcaria serve mas porque uma carranca no cachimbo então foi assim uma limpeza e aí cessou uma família muito querida da igreja com crianças de 7 e 9 anos com essas coleções de Posterheim de aquela boneca assim Hello Kitty a própria Barbie também eu sei que crianças começaram a revelar o que? compulsões numa casa que a menininha não dormia tinha pesadelos a noite toda depois que nós fomos lá e a gente não impõe não impõe ah pode tirar não eu não vou tirar nada se você for numa casa e tiver só uma pessoa por exemplo uma senhora e aí você tira sabe o que ela vai falar depois? pastor ele aqui tirou minhas coisas aí eu disse pastor por favor se eu quer trazer as coisas da minha mãe aí você já queimou e aí? foi uma senhora de outra igreja atendida por uma irmã da nossa igreja e ela deixou bijuteria joias tudo por coisa de idolatria e deixou um anel depois ela voltou eu quero as minhas joias de volta e a irmã já tinha desfeito e ela insinulou que a irmã tinha ficado com a joia tinha um anel de diamante você deve ter ficado com ele já meus pastores orientei isso a partir de agora toda a renúncia de material relaciona e a pessoa assina muito delicado então você não deve ir na casa de ninguém e você retirar mande a pessoa retirar e trata pra você ou então manda ela colocar e você pode até colocar uma declaração eu estou autorizando o pastor a levar essas coisas da minha casa agora se tiver família junto precisa disso não porque tem testemunhas que fizeram mas é muito delicado e se for mais de 60 anos cuidado que tem o estatuto do idoso pois é tem o estatuto do idoso aí pra complicar então veja você faz vamos avançar você faz você faz todo inventário pode passar pode passar aí você faz todo esse inventário vai identificando tem gente que já se moveu com tanta coisa que você tem mas como é que você teve tempo de se mover com tanta coisa tem gente que já passou por todas as religiões imaginadas eu nem conhecia já estive lá já acumulou nisso passou transportou teve uma uma senhora que tinha uma amiga que não era cristã era envolvia com os os ocultismos e ídolos e aí essa irmã da igreja um belo dia essas irmãs que não são irmãs esses irmãos que não são irmãs gente que não sabe estar indo em cima do mundo pra ver de que lado que a coisa vai ficar melhor e aí essa irmãzinha um belo dia um problema na sua casa e ela liga pra sair outra senhora amiga dela que mexia os pauzinhos lá pro outro lado entendeu não? aí ela liga ah minha querida tudo bem olha estou com um problema aí dá pra você fazer um trabalhinho pra mim aí a outra ela falou assim ah não agora eu não posso mais por quê? porque agora eu aceitei Jesus a outra que era mexia com os pauzinhos está dizendo pra cristã agora eu não posso mais mexer os pauzinhos não porque eu aceitei Jesus a miserável é tem que ter que ver isso pra ela você está entendendo? tem muita gente dentro da igreja que ainda estão mexendo os pauzinhos do outro lado por isso que a vida não muda gente de mente dividida gente de coração comprometido prometido se não definir quer ver uma coisa aqui irmão? vou adiantar eu fui numa casa recente aliás eu fui até observar que essa pessoa queria vender essa casa pra gente ele estava pensando em trocar o nosso apartamento nessa casa irmão tinha uma estante aquele bar eu nunca vi tanta bebida numa casa só irmãos com todo respeito quantos crentes tá lá cheio de garrafas de bebidas molestias das marcas cerveja na geladeira verdadeiros altares irmãos quando você vê o despacho na esquina o que você vê lá? viz cachaça conhaque irmãos e aí o crente ah pastor é que eu ganhei você já viu garrafa de uísque feia? não todas as garrafas são bonitas já viu vidro de perfume feio? perfumo pode não valer nada mais um vidro e amido e aí a pessoa ganha essas coisas e aí pode ah não ganhei meu irmão ganhou vai na pia garrafa no lixo bebida na sua casa no mínimo é uma tentação para o seu filho beber quando ele estiver aborrecido altares eu fui numa casa ministrar e a senhora não queria renunciar tinha várias garrafas de vinho não não isso aí não tem nada a ver tá bom vamos ler a palavra então não adianta discutir quando eu comecei a dar o salto 18 o demônio de marido todo aí eu falei assim aí eu falei com a minha esposa assim meu amor já que o demônio chegou então pega as garrafas de vinho e leva lá pra fora aí quando a minha esposa botou a mão nas garrafas ele escala e vai 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 porque são altares são altares aqui também ah você já foi hipnotizado tem gente indo em seminários de parapsicologia de isso daquilo vamos e agora tem bio bioenergia um negócio assim faculdade espírita atendi agora uma senhora que fez isso hipnotizado compareceu em seminário de nova era para psicologia consultou um médico espírito você não tem mas você foi você não foi sozinho mas seu pai te levou sua mãe te levou você estava com a tripa virada e a sua mãe te levou para uma benzeteira vento caído vento caído vento caído pensei que era naquilo caído reza 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 você já teve amigo imaginário espírito guia que oferece proteção veja eu atendi uma família crente batista a gente tem que falar o nome quando é a gente também né irmão atendi uma família de crente batista que chegou e é a filha mais velha casada vida sexual zero a filha solteira universitária pensando em suicídio aí uma outra que já tinha ajudado falou a família foi lá ela essa mãe foi lá no meu gabinete me contou a situação pastor minha filha está assim a outra está assim traz as duas aqui qual era o problema as duas viam uma vovozinha que já tinha morrido toda noite a vovozinha voltava sentava na cama e conversava com elas e aí por onde você ia conversar mas o Espírito Santo é Deus e ele guia ele dirige eu disse minha filha o que é que você fez antes de isso começar a acontecer ah nós estávamos viajando e aí a gente soube que a vovó tinha morrido quando nós voltamos disse não vovó a senhora não pode ter morrido a senhora tem que voltar para fora com a gente invocação aos mortos e aí a vovozinha todas as mortes voltava sentava na cama conversando com elas e começou o que? a vida dela se tornara um deserto porque é assim onde as entidades chegam vão se tornando desertos cemitérios tudo morre vida conjugal morre vida familiar morre vida francina morre irmãos se espiritismo a todo respeito se espiritismo deixar essas pessoas ricas todas as pessoas que se envolvem com isso seriam ricas ao contrário você pode ver a maioria mora em casas feias não tem nenhuma aparência de riqueza é espírito de miséria miséria aí eu falei assim minha filha vocês fizeram sem querer uma invocação aos mortos aí ele deu pelo nome 18 mostrei para eles a base bíblica eu falei senhor vocês inconscientemente vocês pecaram vocês querem reconhecer que vocês pecaram sim pastor não sabia vocês estão dispostos a renunciar sim pastor então as conduzindo um processo de confissão pedir perdão a Deus renuncie a essa prática e quebramos o pico ungimos mandamos embora agora vocês liguem para mim para ver se vocês abandonaram não ligaram quando não liga é porque melhoraram porque se não melhorar liga e aí eu liguei para a mãe e aí suas filhas eram aqui e tal e aí como é que ficou ah pastor tá bem não eu quero saber não quero falar com ela dá o telefone delas aí e aí liguei para as duas a casada disse pastor tá bem e aí aquele conjugal benção pura aí liguei para a solteira e aí minha irmã como é que tá e aí aquele pensamento de você se matar não pastor estou joia agora está bom então vê se apagasse aqui no cu também para me dar um abraço porque é só problema beijinho beijinho não nem tchau não nem tchau então veja imaginário mamãe papai vovó invocou para você ter um anjinho da guarda crente tem anjo da guarda não ah tem alguém que acreditei a bíblia diz que quem é o nosso anjo da guarda é o senhor o senhor o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita ah e lá no salvo 34 o anjo do senhor acampo é singular lá é Jesus não é antigo não crente não tem anjo pequeno só o de grande só o de grande ah os anjos são ministradores de Deus em nosso favor mas não guia é o Espírito Santo ah o crente não tem espírito guia é o Espírito Santo pode ver que tudo do diabo é limitação ah você já ouviu vozes na sua mente ou teve pensamentos irrepetidos com todo carinho eu vou fazer uma pergunta aqui meio esquisita mas quem aqui já ouviu vozes é está vendo quem aqui já teve pensamentos irritantes irrepetidos e repetidos sim já pode passar mas as vezes você está ouvindo o que eu estou falando e na sua mente é mentira isso não funciona isso aí não é verdade já tive caso da pessoa abrir a Bíblia e as páginas estarem brancas pastor não estou enxergando nada aí eu colocava a mão assim se o Jesus abre os olhos ah as letras voltaram coisa assim tremenda tem gente que a apostila tem aquela última parte como você manter a libertação eu sou o saldo da terra eu sou a identidade eu sou o saldo da terra eu sou a luz do mundo a pessoa não consegue ler mas se ela conseguir ler e continuar lendo as rosas cessam os pensamentos cessam ah pastor isso é lavagem cerebral chame o que você quiser é lavagem espiritual renovadamente pelo poder da palavra de Deus então você chama o que você quiser os comunistas chamam de lavagem espiritual pode passar que outras experiências espirituais você teve que possam ser consideradas incomuns então por exemplo um casal da nossa igreja que veio da igreja católica ela a esposa eles foram muito idólicos e a esposa o melhor dia disse pastor olha que experiência que eu tive ela estava dormindo o casal dormindo de repente o colchão começa o que? como se tivesse alguém andando em cima do colchão ela e a cortina aí ela lembrou que era um medicinato ela saltou da cama ficou na frente da cama em nome de Jesus aí a cama e o marido saltou de medo apontou ele estava molhando saltou que isso moleque não agora foi quando ele fala oínio que já acabou Mas imagine se você Vê isso, olha isso que acontece com você E você pega e pensa Mas tu, o meu colchão está funcionando Mas tu Você tem que ter autoridade Posicionamento Não ligue para mim Ligue para ele Ligue para ele Então experiências consideradas Incomuns Você já fez algum voto, aliança Parto Crianças, adolescentes Aliança de sangue, juramento Fura o dedinho E faz uma coisa que eles pensam Que é brincadeirinha Olha Nossas almas estão unidas Até a morte Isso não é aliança de Deus não Brincadeirinha Do copo na mesa Eu fui numa escola Lá no Rio de Janeiro A escola Não sei se eram quatro Ou seis mil alunos As crianças estavam vendo As bruxas E conversando com elas Naquele período Passou um filme na TV Globo No domingo Não sei se tem ali Aqueles filmes Depois do Fantástico Agora eu não sei Mas aí passava sempre aquele filme Melhor que os outros Ou pior que os outros E a criança viu As bruxas boas E as bruxas más E as bruxas boas São sempre mais Educadinhas E elas então queriam ser Boas na bruxa do E naquele filme Ensinou o que? O aliança de sangue E elas pegaram o copo de Guaraná Furaram o dedinho Pingaram o sangue Dentro do copo de Guaraná E aí invocaram as coisas Que no filme elas tinham ouvido E as bruxinhas apareceram Uma adolescente mais Fortezinha Quebrou a sala Toda endemoniada Aí a diretora me chamou lá Nossa igreja próxima Eu falei assim Mãe A mãe A avó Levar as crianças lá Levaram lá no meu gabinete Aí as crianças contaram Esse ritual que elas fizeram Porque aprenderam na televisão Aí eu li pra elas O texto de Mateus Que fala Vem Vem de as minhas criancinhas Porque elas Eu vim dos céus Senhor, vocês são de Jesus Vocês são puras Mas vocês fizeram uma coisa Enganadas Vocês gostariam de Renunciar Ah sim Levei a fazer uma oração Pedindo perdão a Deus Renunciando àquela prática Quebrei os vintos E ungiu as crianças Acabou Não comprei mais Então veja São coisas Que nós consideramos De quê? Como em comum Aliança votos Você lá Fez voto A Cosme e Damião Ah, se meu filho Ficar curado Se eu ganhar um emprego Se eu me casar com ela Se eu me casar com ele Eu vou distribuir Doce balas Por sete anos Que é mais ou menos isso Aliança E Cosme e Damião São entidades Terríveis A minha cunhada Minha A esposa do meu irmão Não é minha cunhada Não é minha cunhada Como é que ela chama a esposa do meu irmão? Cunhada 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 Se não for Faz de conta que é E aí A mãe dela Mãe de santo E ela seria A herdeira do santo Do centro E essa menina Se converte Ela encaixou E vai comer Os demônios Botaram a cabeça dela Morra 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 Se mate Se mate Ela tomou 24 comprimidos de morate De uma vez Pensando no suicídio Aí Ligaram pra mim Fui no Espírito Santo Cheguei lá O meu irmão Tinha escondido Facas Garfos Tudo Foi muito engraçado Eu levei o meu pastor auxiliar E o meu irmão Se encostou De garfo E aí Meu irmão Na cama Lá Com ela Lá Naurando E tal Begou Nem crenteado Nessa hora Até o incrédulo Aí Tava naurando E tal E foi muito engraçado E cômico Que quando nós fizemos O período de oração Ali Antes Eu levei ela Para o dia dele Ficou na minha casa Oito dias Um gato Que estava Ele tinha um hábito Turbí Em cima do armário Do quarto Quando a gente Estava aqui Na oração Fimorosa O gato Pula Nas pernas Do meu pastor auxiliar Foi muito engraçado Quase que ele faltou Quase que ele faltou Aí eu levei essa minha cunhada Para o Rio de Janeiro Ela foi em minha casa De segunda A domingo Na outra Segunda eu levei De volta Para o Rio de Janeiro Irmãos Ela foi em demoníada Todos os dias Ela não conseguia comer Um gato De comida Ela ia para o banheiro Correndo para o lidar E ela perguntando muito A minha família Ficou no meu quarto E eu fiquei com ela No quarto da minha filha Eu dormia No mesmo quarto Que ela Porque ele tentava Jogá-la na janela Jogá-la de escada Abaixo Foi numa batalha E aí Ela foi assim Mas perguntando muito Para chamar de cara a morte Para onde a pessoa vai Depois da morte A mente dela Só se concentrou em morte Porque os demônios Queriam que ela se matasse Aí eu expliquei para ela De um dia a dia Encolhi o plano de salvação Forvaleci Discipulei Sem saber daquele tempo Que é um processo A gente vai aprendendo Com casos e casos E aí Na quinta-feira Daquela semana Num momento Eu conversando com ela Perguntei todos os nomes Das entidades Fui anotando Que a mãe se envolvia Que obviamente Ela estava aí Estava envolvida E ela foi E eu anotei tudo E os demônios Então houve a manifestação Ela se manifestou lá E os demônios falaram assim Você vai ver O que nós vamos falar Fazer com ela Domingo Naquele ano Domingo Cairia No dia de Código do Damião 27 de setembro É o dia comemorado O Ziva Código do Damião E aí o Espírito Santo Colocou na minha boca Uma palavra assim E você vai ver O que Jesus vai fazer Com ela Sábado Irmãos No sábado Ela foi em meta Ela foi na vigília Na sexta-feira No sábado Domingo Ela comendo churrasco Na casa de um diálogo Lá da igreja E eu vigilante Domingo É um preço É um preço E aí a gente vai orar Mas ela foi liberta A mãe dela A mãe de Santo Quando me viu Na encaixada Com o mirim Ela mexeu os dedos E disse Você destruiu A nossa família Eu disse Não Eu estou salvando A sua família Hoje essa mulher Está em uma cama Paralítica Doente E lá na cama Ela já quase Não reconhece as pessoas Eu fui lá visitá-la Não disse quem eu era Mas eu disse Quem Jesus era E ela pensava Que eu era O meu irmão Alô, carlinho Obrigado Você devido E eu Deixava ela pensar Que eu sou o carlinho E eu taquei Jesus em cima Orei por ela Abençoei a vida dela Então veja Voto, aliança Filhos que foram consagrados Aí depois a família Vem para Jesus Mas o voto Vigou lá atrás Então você já se envolveu De alguma forma Ou com um ritual Santânico Isso pode ter acontecido Tem muitas coisas Que a gente poderia contar Mais um tempo Não nos permite Pode passar E aí você vai o que? Fazer Sublinhando lá Identificando Tudo que você se envolveu E aí vem o pastor Ou o conselheiro E vai levar você o que? A confessar Segura Eu me envolvi com isso Eu quero pedir Sempre nesse processo Senhor eu me envolvi com isso Eu quero pedir perdão E eu quero renunciar Essa prática Quero agora quebrar Os vínculos Com todos os meus envolvimentos Passados Provinidos dessa prática E quero agora Rejeitar toda a maldição Canalizada na minha vida Por meio delas Ponto Quando a gente confessa O que Jesus Cristo faz? Ele Perdoa E ele quer Para ter toda injustiça Nos perdoa dos pecados E de toda injustiça E aí É